O levantamento mostrou que quase 30% dos brasileiros ficam menos de um ano e meio no trabalho. A maioria é de jovens, mas o troca-troca de emprego deve cair com as novas regras do seguro-desemprego que já começaram a valer. A partir de agora, para ter direito a receber o benefício pela primeira vez, o desempregado vai ter que comprovar que passou pelo menos um ano e meio trabalhando. Antes eram seis meses. Só vai receber o seguro-desemprego pela segunda vez quem tiver permanecido no trabalho por pelo menos um ano. A medida pode melhorar a qualificação do trabalhador teoricamente, porque este ficaria mais tempo na empresa, já que não teria incentivo do seguro-desemprego para deixar o trabalho. As novas regras para concessão do benefício atingem principalmente os jovens, porque eles costumam trocar mais rapidamente de emprego. Vamos ao fato. Na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no centro de Fortaleza, o agendamento para quem vai solicitar o seguro-desemprego facilita a vida do trabalhador. Com menos espera, sobra tempo para recolocação no mercado de trabalho ou uma nova capacitação. E é exatamente por isso que Keiliane está aqui. A estudante acabou de ser demitida, porque não tinha qualificação suficiente para dar aula em uma escola particular na capital. Veio a Superintendência para dar entrada no seguro-desemprego e concorda com as novas regras impostas pelo governo federal. Os trabalhadores ficam mais cientes, porque tem pessoas, trabalhadores, que entram de má fé, que realmente não são trabalhadores, que querem se aproveitar, no caso de seis meses, já ter o direito ao seguro-desemprego. E com essa lei vai abranger os trabalhadores de verdade, para eles realmente ficarem e quando saírem depois de um ano e outro mês, ter os direitos a receber. Pela nova regra, o trabalhador tem direito de receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego. A quantidade depende do tempo de carteira assinada ou de quantas vezes ele já recorreu ao seguro-desemprego. Para saber o valor das parcelas do seguro-desemprego, é preciso fazer um cálculo baseado no salário do trabalhador. Quem ganha até R$ 1.222 deve multiplicar o valor do salário médio por 0,8%. A partir deste valor até R$ 2.038, o cálculo deve ser sobre 0,5%. Acima disso, a parcela chega ao teto do benefício, no valor de R$ 1.385. Todos esses esclarecimentos estão disponíveis no endereço eletrônico portal.mte.gov.br Para falar sobre as novas regras do seguro-desemprego, a gente recebe hoje a chefe da Sessão de Políticas do Trabalho, Emprego e Renda da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui no Ceará, a Jaqueline Guerra, e o advogado trabalhista, doutor Disseu Medeiros, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Jaqueline, mudou aí a regra, a gente falou aqui de jovens. É esse público mesmo que buscava mais o auxílio-benefício lá na superintendência? Sim. E o interessante, nós fizemos um estudo em cima dos dados de 2014, e o percentual de pessoas que dão entrada no seguro-desemprego pela primeira vez, com menos de 12 meses trabalhados, foi de 42%. Aqui no Ceará? No Brasil. No Brasil. Ah, no primeiro momento, o jovem, ele não percebe que isso é danoso para ele enquanto trabalhador. Primeiro porque esse primeiro período dele de trabalho, ele está deixando de ter recolhimento tanto de FGTS quanto previdenciário. Você sabe que para ter direito aos benefícios previdenciários, você tem uma carência. E ela é de um ano. Que também mudou agora? Não, ela já é. Então, assim, o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, ele tem desconhecimento disso. Então, quando ele trabalha apenas seis meses de carteira assinada, ele não está assegurado ainda pela Previdência. Então, no caso de acontecer um acidente fora do ambiente de trabalho, ele vai estar desprotegido. Então, assim, quando o governo buscou uma nova regra, também ele está buscando dar um benefício a mais que é o trabalhador, que é que com 12 meses de carteira assinada, ele já cumpriu a carência do INSS e ele também já está... Teria esse auxílio aí, né? ...assegurado pela Previdência como um todo. Sem contar com a questão do FGTS, o trabalhador vai ter mais tempo de recolhimento e, consequentemente, ele vai ter um ganho maior ao ser demitido, porque, eu não sei se a maioria já sabe, mas tem uma multa de 40% em cima do que está depositado. Então, 12 meses, aí já... Já libera essa multa? Não, não libera. Estou querendo colocar para você o seguinte, seis meses ele trabalhou, foi demitido. Só a multa já vai levar... 40% ele vai levar a mais em cima do que está lá depositado. Certo. Mas se ele fica 12 meses ou 18 meses, no caso da primeira vez, ele já vai levar um tanto bem maior, porque em 18 meses a multa vai incidir em cima de um valor maior. Então, tem esses benefícios que o trabalhador não consegue enxergar. A outra alteração que a gente gostaria de chamar a atenção é que ele tem que ter 18 meses de salário nos últimos 24 meses. Para requerer o primeiro benefício? O primeiro benefício. Então, se ele trabalhou numa empresa por sete meses, não gostou, saiu por qualquer motivo, e entrou numa outra e trabalhou, digamos, 11 meses, ele já vai ter direito ao benefício, porque você vai somar os sete da primeira com os 11 da segunda, ele já fez os 18 salários nos últimos... Porque nesse meio termo ele não teve acesso ao benefício, mas conta esses sete primeiros, mas os outros meses. Aí faz os 18 nos últimos 24 meses. Vai ter um período de adaptação aí, né, doutor Diceu? Até para vocês mesmo, vai estar sendo tranquilo já trabalhar com essas novas medidas? Na verdade, assim, a partir do dia 28 de fevereiro, essas normas elas passaram a vigir. Então, até agora, a discussão mais, principalmente para quem está advogando, como é o meu caso, é de consulta, do cliente ligar e perguntar se ele tem direito, se ele não tem direito, até porque ele não sabe, ele não consegue entender que para ele a norma se aplica. Então, por exemplo, quem já trabalha há 15 anos, 20 anos, diz, não, a minha norma é a norma anterior. A gente, não, essa norma se aplica para todos os trabalhadores brasileiros, independente de quando ele iniciou o contrato, independente de quantos anos de trabalho ele tenha. O que se observa hoje? É uma dúvida se para ele se aplica ou não. Então, se aplica para todo mundo. Agora, como é que funciona? Muitas vezes a pessoa tirou outros seguros de desemprego e acha que porque vai tirar o primeiro na vigência da lei, vai ser com a regra do primeiro seguro, e não é. Então, quem tirou dois seguros de desemprego na regra anterior, vai tirar agora com a regra do terceiro seguro de desemprego, ou seja, seis meses de salários numa mesma empresa. Mas, para quem vai tirar a primeira vez, independe de quando ele iniciou o trabalho. A nova norma já se aplica para ele. Então, ainda está na fase de adaptação. Lá vocês tiram dúvida também na superintendência, Jaqueline? Os trabalhadores sempre ligam. O Ministério do Trabalho tem uma ouvidoria, que o trabalhador também pode entrar no site e tirar suas dúvidas. O Ministério do Trabalho também editou uma cartilha explicativa com perguntas e respostas que está disponível no nosso site, mte.gov.br. E lá está bem claro, de uma forma bem didática, que dá realmente para dar. Dá para todo mundo entender, né, pessoal? E eu queria também chamar a atenção para a questão das parcelas. Vamos deixar para o próximo bloco, Jaqueline, que a gente aproveita falando sobre isso. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, o programa de fato e de direito, o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho, volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, debatendo hoje as novas regras do seguro-desemprego. Participam aqui com a gente a chefe da sessão de políticas do trabalho, emprego e renda da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, a Jaqueline Guerra, e o advogado trabalhista, doutor Disseu Medeiros. Jaqueline, a gente terminou o bloco falando de parcelamento, que também é outra dúvida dos trabalhadores com relação ao seguro-desemprego. Mudou alguma coisa? O trabalhador que atendeu a primeira exigência, ele já vai receber quatro parcelas. Ou seja, se ele comprovou os 18 salários nos últimos 24 meses, ele já tem direito a quatro parcelas. Baseado no salário que ele recebia ou é o salário mínimo? Isso. Não, baseado no salário que ele recebia. O valor mínimo é um salário e o máximo é 1.300 e alguma coisa. Certo. Aí seriam quatro parcelas de 1.300 e alguma coisa, é isso? Isso. Caso ele receba, né, acima de 2.600 e pouco, aí tira os 80, dá 1.300 e alguma coisa. É até um detalhe, né, porque assim, antigamente você trabalhava seis meses, você receberia três parcelas, né, e aí você teria uma progressão de três, quatro, até no máximo cinco parcelas pelo tempo de contrato. Então, hoje, que eu vejo como um lado positivo, a primeira vez que a pessoa recebe o seguro-desemprego já é com a quantidade de quatro parcelas e não mais de três, né? Então, você já tem um benefício aí. É mais difícil de se conseguir? Sim. Só que, veja, eu observo 24 meses, somo todos os períodos trabalhados naqueles 24 meses, se todos aqueles períodos somados somarem 18 meses, eu já tenho direito e já tenho direito a quatro parcelas. Então, não fico desempregado por muito tempo sem receber. Então, ajuda, né, nesses quatro meses que eu tenho tranquilidade em casa, financeira em casa, para poder procurar aquele mesmo trabalho ou até um trabalho melhor, né? Então, isso é uma vantagem. Todisseu, houve um período que era muito comum, infelizmente, que isso não é certo, do trabalhador requerer o seguro-desemprego, ser contratado em uma empresa, fazer acordo com esse empregador para não assinar a carteira. Isso ainda vai ser possível dentro dessas novas regras? Olha. Lembrando que isso não é certo, né? Pois é. O que acontece? É uma cultura que existe no Brasil, né? Você tirar a vantagem das coisas. Então, a gente conhecia, né? Eu sou da Bahia e lá na minha terra a gente conhecia histórias de pessoas que trabalhavam apenas nove meses por ano. Trabalhava nove meses, tirava três meses de seguro-desemprego, depois voltava para trabalhar novamente. Férias remuneradas. Então, aproveitava o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, tem carnaval, férias, então fica curtindo, né? Então, assim, a gente sabe que não é certo, só que a forma de se chegar à percepção disso antigamente, você olhava documentos carimbados, um a um, para poder fazer uma estatística. Hoje, tudo é digital. Então, você consegue perceber a frequência que qualquer pessoa saca o seguro-desemprego, hoje, através de um clique. Você olha o nome da pessoa dentro do sistema do Ministério do Trabalho e você vê o seguro-desemprego ali. Então, hoje o sistema do SRTE permite que o Ministério do Trabalho, ele busque aquela pessoa e diga, olha, você está pulando demais de emprego para emprego, então vamos fazer uma requalificação, vamos preparar um curso e aí chama a pessoa para poder vir para um curso, para poder fazer uma requalificação, leva a pessoa para poder fazer seleções, então ela vai buscar esse tipo de instalação para aquelas pessoas, ou seja, ela requalifica. Então, não é só seguro-desemprego, não é só benefício para a pessoa que está desempregada, é uma requalificação desse trabalhador. Você vendo isso hoje com a carteira de trabalho digital, os sistemas informatizados, todos online, todos interligados, então a facilidade que se tinha antes não se tem hoje. Então, o empregador que ainda tem aquela mente antiga de fazer acordo com o trabalhador, ao invés de aumentar o salário, dar o seguro-desemprego, hoje vai ser mais difícil. E quando você observa essa dificuldade para o empregador fazer isso, para o empregado conseguir esse benefício, o empregado vai ser colocado contra a parede e ou se qualifica ou se requalifica. Então, o mercado vai ter um ganho de profissionais mais qualificados, vai ter um ganho de profissionais que buscam ficar mais tempo nas empresas e a empresa que trabalha com menos jeitinhos brasileiros. Então, você acaba beneficiando o mercado. Inclusive, só para ressaltar, a gente estava falando dos 40%, muitas empresas fazem um acordo para que se devolva. Exatamente. Que também não é permitido. Também não é permitido. E se for comprovado, pode ter punição severa. Certeza. E assim, quando você faz o pagamento da multa fundiária, os 40% que você dá para o empregado, para que ele possa sacar o seguro-desemprego, depois que ele sacou o seguro-desemprego, ele devolve esse valor. Ora, se aquele trabalhador for na justiça, reclamar na justiça, o valor daquela multa fundiária que ele teve que lhe devolver, a empresa vai ter que pagar de novo, independente de acordo com o que tenha feito com o trabalhador. Então, além de ser algo errado, ser prejudicial para a relação empregatícia, é algo que não gera segurança jurídica nenhuma. Se o trabalhador for para a justiça, ele tem o direito a receber esse benefício. Eu queria dar um dado aqui para complementar o que ele está colocando. Agora, no ano de 2014, nós, aqui no Estado do Ceará, encaminhamos para curso de qualificação 9.885 trabalhadores. Bacana. Esses cursos são ofertados pelo Sistema AES e são cursos que trazem, agregam para o trabalhador um plus a mais no seu currículo. A gente tem até uma história que eu sempre gosto de falar, que é um trabalhador que ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais, ele tinha um salário mínimo na carteira, ele fez um curso de soldador, TIG-MIG, que está sendo muito requisitado, agora por conta do PSM, na construção, e ele depois retornou para agradecer porque ele conseguiu um emprego na área e com um salário de R$ 1.500. Então, esse trabalhador... Dava o dobro do que ele ganhava, talvez, né? Sim, teve um... Um upgrade bom aí. Bom na sua vida profissional. Já queria... Eu sempre sou abordado por pessoas que assistem o programa, me perguntando com relação a exatamente isso. Quando é demitido, que vai em busca do seguro-desemprego, e criou-se uma lenda aqui, acho que no Brasil todo, de que você não receberia esse salário, você era encaminhada automaticamente para um novo emprego ou para curso. É assim que funciona mesmo? A lei, ela já prevê. Ela prevê que o trabalhador poderá ser encaminhado para uma vaga de emprego. Mas isso é opcional? Não. Para ele, não? Não. O sistema, hoje, ele é todo interligado. Então, quando você vai dar entrada no seguro-desemprego, você preenche um currículo na hora. Você diz qual é a sua pretensão, se você tem interesse em fazer curso de qualificação, tudo isso é perguntado. Então, o sistema, automaticamente, com base nos dados apresentados e com base na sua experiência profissional registrada na sua carteira, ele busca uma vaga no mercado. E o atendente, ele vai dizer ao trabalhador, olha, o sistema está te ofertando uma vaga de emprego. E aí, aquele trabalhador já sai dali com a carta para ir àquela empresa buscar aquela vaga. Não ficou por algum motivo. Ele retorna. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos formar para o sistema que não ficou na vaga e o sistema vai buscar um curso de qualificação para ele. Não encontrou o curso. Aí, sim, como a própria lei já diz, aí nós vamos conceder o benefício. Isso, se tiver dentro dessas regras que a gente está falando aqui no programa. E o que ocorre nesse período também, né? Ele está recebendo o seguro de desemprego, ele pode receber a qualquer momento uma carta do Ministério do Trabalho convocando para uma vaga de emprego. Nós estamos com o mercado de trabalho, de certo ponto, até aquecido. O Ceará despontou há alguns anos à frente do índice nacional, inclusive, né? Nós temos, então, muitos trabalhadores que são convocados ainda e recebendo o seguro para uma vaga. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito. Até já. O programa De Fato e de Direito está de volta. Hoje, debatendo as regras do seguro de desemprego. Participam a chefe da sessão de políticas do trabalho, emprego e renda da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, Jaqueline Guerra, e o advogado trabalhista, doutor Disseu Medeiros. Ô, Jaqueline, dentro desse pacote, a gente tem o seguro de desemprego, a bônus salarial, auxílio doença e pensão por morte. São mudanças previstas que começaram a valer já. De uma forma geral, isso atinge o trabalhador e beneficia o governo? É isso que as pessoas têm pensado, na sua opinião ou não? Não. Por que eu não penso dessa forma? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele, como o próprio nome já diz, ele é do trabalhador. Então, todo recurso que está lá, ele é voltado em políticas para o trabalhador, benefício do trabalhador. Então, a gente só precisa deixar de ser muito eu e pensar no coletivo. No coletivo, é verdade. Isso de forma geral, né? Isso, de uma forma geral. Começar a pensar assim. A outra mudança que ocorreu foi a do abono salarial, que a gente pode retratar aqui com mais propriedade. A lei anterior, ela dizia que o trabalhador, para ter direito a um salário mínimo, bastava que ele tivesse trabalhado 30 dias de carteira assinada no ano anterior, tivesse uma média salarial igual ou inferior a dois salários mínimos e que ele deveria estar no programa cadastrado pelo menos cinco anos. A nova regra, que não vai vigorar a partir desse ano, vou explicar também porquê. Nós vamos começar a pagar agora em julho os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada no ano de 2014. Que tem cinco anos. Que fizeram cinco anos em 2014, que trabalharam pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano Então, até esse ano não muda, até 2015 não muda. Eles vão receber normal. A partir de 2015, que é o calendário que a gente chama de 2015, 2016, aí sim será aplicada a nova regra. O que a nova regra diz? Que ele, para ter direito a esse benefício, que é um salário mínimo, além de ter dois, ter trabalhado de carteira assinada, ter cinco anos, ter uma média salarial igual ou inferior a dois salários mínimos, ele vai ter que comprovar 180 dias de carteira assinada. Então, a mudança foi de 30 para 180 dias, que foi uma mudança maior. E a outra mudança é no valor. A regra anterior dizia que ele tinha direito a um salário mínimo, independente dele ter trabalhado 30 ou 12 meses. 30 dias ou 12 meses. Essa não. Agora ele diz que para ele ter direito a um salário mínimo, ele vai ter que ter trabalhado os 12 meses. Caso ele só tenha trabalhado os 180 dias, ele vai ter direito a meio salário. Ah, tá certo. Se for até 11 meses, só meio salário. Tem que completar um ano? Não, não. A partir de 180 dias, meio salário. De 180 dias ao ano, ele vai ser um percentual. Ah, tá certo. Vai ser proporcional. E ele vai precisar da ajuda de advogado trabalhista para ter esse cálculo? Não, não, não precisa. Isso é automático. O sistema faz. O que ele precisa, o que ele já precisa hoje, que a empresa que o contratou faça no tempo hábil a informação da RAISE corretamente, que nós estamos no período agora de entrega da RAISE de 2014. Estou dizendo, esses contadores que são geralmente os responsáveis, o pessoal de RH, está por dentro de tudo isso já? Olha, normalmente sim. Até porque o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí a gente tem que dar louros a quem merece, ele tem um site que é fantástico. O site do Ministério do Trabalho e Emprego, você consegue tirar todas as suas dúvidas. Que é o mte.org.br. mte.gov.br. .gov.br. .gov.br. Lá você consegue tirar dúvidas, você consegue ver qual é o valor do benefício que você vai ter, baseado na sua regra de salário. Ele diz as regras como funciona. Ele emite cartilhas. Então, se você tiver acesso à impressora, você pode ir na Lan House, fazer impressão da cartilha, levar para casa para poder consultar em casa depois. Então, há uma facilidade muito grande de informação dada ao trabalhador. Lógico. A gente sabe hoje que não é todo mundo ter um computador em casa. Mas acessa a internet, Lan House... Não é todo mundo, mas é quase todo mundo, né? Pois é. Então, até pelo celular você consegue hoje ter acesso ao site, que ele é um site de leve tráfego de dados. Então, carrega facilmente até no celular mesmo. Então, assim, uma vez que você tem acesso à informação, fica mais difícil você errar. E os contadores, hoje eles trabalham muito com capacitação, requalificação dos próprios trabalhadores. Os CRCs, a nível de Brasil, eles trabalham com cursos muito próximos dos contadores. Então, fica muito fácil você ter a informação adequada. Aquela imagem do contador cheio de papel, acho que não existe mais também, né? Hoje é muito difícil. Eles andam com o computadorzinho na mão. Hoje, basicamente, é computador e vários cartezinhos. E nem advogado também, que antigamente andava cheio de papel debaixo do braço. Hoje, resolve tudo no PJS. Um tabletzinho, resolve tudo. É muito mais tranquilo. Dessas medidas novas do pacote, eu vou fugir um pouco do assunto do programa, mas é porque eu fiquei curioso com relação à pensão por morte. Vai acabar uma cultura aqui de menina nova casando com o senhor de idade, né? Vai, vai acabar. Vai acabar. Até porque, assim, quanto mais tempo de sobrevida você tenha, menor o tempo do benefício. Porque aqui era golpe do baú que falava, né? Pois é. Aqui no Brasil, gente, não em Fortaleza. Não fazia muito a menina casar com o senhor de idade ou o rapaz casar com a senhora de idade. Eles faleciam. Ele recebia o benefício de pensão por morte. Tinham outros relacionamentos e não oficializavam para, tecnicamente, não perder o benefício. Não perderia. Mas o pessoal dizia que não podia nem casar. Hoje, não. Hoje, se a pessoa for muito nova, tiver uma sobrevida muito grande, calculada pelo IBGE, o valor do benefício reduz, o tempo de benefício reduz. Então, essa história... É um estímulo, inclusive, para essa pessoa começar a trabalhar em determinado ponto da vida, né? Exatamente. Porque a ideia é exatamente essa. É que o seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte, ela não sirva de financiamento e renda. Ela sirva apenas para auxiliar aquela família durante um período, mas que a família vai produzir. Lógico, a gente sabe que a cultura brasileira, né? E, principalmente, aqui no Nordeste, a mulher fica em casa tomando conta das crianças e o homem vai trabalhar. Quando o cara falece, a mulher descobre que não vai ter aquele benefício o resto da vida, ela vai ter que trabalhar, mas ela pode não ter estudado para isso. Mas a SRT dá o curso, né? Ela dá o curso, ela encaminha para o curso no Sistema S. Então, até a pessoa que nunca trabalhou na vida, ela tem acesso a esse curso, ela vai ter acesso ao mercado de trabalho. Então, assim, você acaba fazendo com que a pessoa, ela mesmo, cria o benefício para a família e, quando ela passa a oferir renda e dar renda à sua família, você tem um ganho de autoestima, você tem um ganho de cidadania daquela pessoa. Então, isso muda muito aquele sistema que a gente estava colocado no Brasil, né? E vai lembrar que, em 2014, foi registrado um aumento, na verdade, na última década, das mulheres como chefes de família, importantíssimo esse dado, né? Sim, sim. Então, Diceu, e para finalizar, com relação a dúvidas, o trabalhador deve procurar que órgão aqui em Fortaleza, por exemplo? Olha, eu indico em sala de aula e indico para os meus clientes, para quem conversa comigo, até pelo Facebook. Eu digo, vá na SRTE. Você chega na SRTE, você tem um atendimento, eles dão informação. Se a dúvida não for quanto a benefícios dados pela SRTE ou pelo INSS, aí sim, ele deve procurar um advogado que vai assistir a ele com outras dúvidas quanto ao direito do trabalho. Mas se a dúvida é benefício, que é pago como seguro desemprego, abono salarial, ele vai na SRTE, que ele tem informação. Obrigado. Jaqueline, é isso? Procura a SRTE. Fica na 24 de maio. Pronto. É isso que eu queria colocar aqui, à disposição de todos. Nós atendemos de 7 horas da manhã às 19 horas. Nosso atendimento é todo agendado. O trabalhador entra no site, faz o atendimento, escolhe o seu dia e hora. Vamos dizer o site para o pessoal, é. Mte.gov.br ou sa.mte.gov.br. Vai direto para o agendamento. Então, ele agenta e escolhe o dia e hora para ser atendido. Aqui em Fortaleza, nós temos a sede que fica na rua 24 de maio, 178. E temos uma agência em Calcaia também. Ah, sim. E temos também nossa parceria com o Cine, temos o Cine IDT, temos o Cine Municipal Fortaleza, Cine Municipal Maracanau, Cine Municipal Calcaia, que estão conosco também nesse dia a dia. E eu queria colocar também que nós vamos estar dia 17 em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, fazendo uma rodada de palestras com os contadores aqui em Fortaleza. Coisa boa, excelente. Lá no Conselho Regional, a gente está nesse negócio. Ali no Benfica, né? O Conselho deles. Só para esclarecer, então não adianta ir direto na superintendência, é melhor agendar antes ou atender isso. É bom agendar para não... Não dar viagem de vídeo, né? É. Ok, gente, muito obrigado. E ainda tem a nossa ouvidoria no site do Ministério do Trabalho, que também pode fazer. Só procurar o link que tem acesso, né? Obrigado pela presença de vocês. Por favor. Olha, antes de terminar o programa de hoje, eu volto a lembrar que vem aí mais uma Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 16 a 20 de março. Para participar, é só entrar em contato pelo telefone 0800 280 1771, de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 3h da tarde, ou acessar o endereço eletrônico trt7.jus.br, onde estão disponíveis todas as informações. Não esqueça, você pode, deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito. enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho. Nosso e-mail? Anote aí. De fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone 85 DDD de Fortaleza, 3388 9426. Quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho